Meu nome é Fernando Leal e seja bem vindo ao meu canal Vocês me pediram muito pra gente vir aqui no mercado brasileiro e mostrar pra vocês a nossa compra da semana de coisas brasileiras nos Estados Unidos E estamos aqui para atender o seu pedido, então é o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva agora Porque é completamente gratuito e você ajuda muito se inscrevendo e ativando o sininho para sempre receber as notificações E se você esquecer do like, deixa o like porque o like também ajuda muito o canal E hoje a gente vai fazer a nossa compra da semana e mostrar o preço, ó, na notinha, na prática e tudo pra vocês, demorou? Então vem, vamos, professora, não vamos rolar não Vamos, que essa é a minha compra preferida Eu também, também Bom, aproveitar que eu já estou aqui e vamos pegar a primeira coisa de tudo que é o arroz Lembra que eu falei pra vocês que o arroz a gente gosta de ir no brasileiro, etc, etc Porque aqui é o seguinte, ó, professora Temos arroz tio João, que é muito maravilhoso Esse aqui é de quase 10kg, custa R$21,99 Só que esse aqui não é muito pra gente, acho que você quer muito pra gente, não é? Acho Então vamos pegar esse aqui, ó, que é o de 4kg e pouquinho Que custa R$10,99 E vai ser o nosso primeiro item, como um bom brasileiro, levar o arrozinho, né, mano? Bom, a gente não vai levar o feijão, mas eu quero mostrar pra vocês o preço aqui Que custa R$4,79 Feijãozinho Bruto Legal No Brasil, Bruto Legal é uma marca legal? Não é uma marca boa? Não foi piada, eu juro por Deus Ainda não rolou uma piada, é verdade Que eu não conheço, mas as marcas que são boas aqui Me fala aí depois se essa marca é muito boa que eu volto pra comprar mais Pra comprar mais não, pra comprar, né, no caso Eu não vou comprar Bom, no mercado brasileiro você também vai encontrar um monte de fruta, verduras, vegetais Só que isso aqui eu não recomendo muito comprar aqui Que é um pouco mais caro do que os mercados que geralmente a gente mostra pra vocês, tá? Então segue pra mais dicas aí Porque, né, você sabe que você vai ter as melhores dicas de como economizar aqui com o Nandinho dos Tecrados Sabe uma coisa que eu sinto muita saudade do Brasil? Pode parecer besteira? Eu sinto saudade daquela salsichinha sadia, sabe? Você só vai achar essas salsichas aqui Elas são gostosas, não me entendo errado Mas é que eu sinto falta de comer um dog com o nosso tipo de salsicha Então eu acabo nunca comprando essas salsichas pra fazer hot dog Porque eu sinto falta da salsicha aquela que é misturada com tudo que não presta, sabe? Sadia Sadia, perdigão Bom, uma coisa que eu vou mostrar aqui, mas eu não vou levar, é o Guaraná Antarctica Tá vendo que tá na promoção R$199, mano, o Guaraná Antarctica Então, pô, você consegue encontrar um Guaranazinho brasileiro baratinho aqui, pô Existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que é extremamente cara Que você só vai achar aqui no mercado brasileiro Que é lá a tradição da terra da podrução, meu filho Que é piqui E o piqui aqui, segundo ela, não tem nada a ver com o piqui lá do Goiás mesmo Não Mas é gostosinho até, vai Dá pra matar um pouquinho, bem pouquinho da saudade Mas olha, olha o preço R$11,99 Um bagulho junto desse Esse aqui, ó, R$17,99, gente Na conserva, tem 280 gramas só Eu acho meio absurdão, produção Acho que a tradição fica quase morrendo desse jeito, né? Não dá, não É o preço que a gente paga pra matar a saudade da nossa terra Vamos levar o piqui, então? Vamos R$11,99, cara, hein? Outra coisa que você não vai achar também no mercado normal No mercado tradicional americano É a pimenta biquinho Pimenta biquinho Eu acho que é uma coisa nossa, hein? Não sei outros lugares que tem Mas eu sei que aqui eu nunca achei, pelo menos, produção Isso aqui, pra mim, vale muito a pena Porque isso aí é muito saboroso Sete dó um negocinho desse Eu não acho barato, gente Não acho barato Mas ok, vamos levar Mano, vamos falar de uma coisa agora Que o americano acha extremamente estranho Quando a gente come farofa E eu já dei farofa pra alguns americanos Eles falaram Meu, por que você tá comendo a areia no meio da comida? Que negócio estranho é esse? Por que você tá comendo uma paçoca montada na comida? Não, cara É que eles não sabem saborear uma boa farofa, produção Eles não sabem Escolhe sua farofa Qual que você vai querer De mim Não, mas aqui, ó Temperada aqui, ó Essa é top, né? Essa é a top Ó, essa daqui é a top, hein? Isso aqui, o americano não vai comer nunca na vida 3,19, produção Você quer mais alguma? Alguma farofinha aí? Pronta Costelinha Você não come carne? Então vai estar meio difícil, né? Acho que vai ter que ser assim mesmo Farofinha, então, para o nosso carrinho E vamos começar a guerra Como sempre nos comentários Vamos ver se você é Team Toddy ou Team Nescau Eu tenho certeza que o Team Toddy acabou vencendo Então eu vou levar a Toddy hoje Ou me provem ao contrário aí nos comentários Eu vou levar o Toddy, produção Custa R$9,99, ó E o Nescau custa R$3,00 e um pouco Mas o Toddy vem muito mais, né? R$750,00 versus R$370,00 O Toddy ganhou Mas eu prefiro o Nescau Você prefere o Nescau? Ou o Toddy? O Ferdi sabe que ele prefere Ele é de lua Tem dia que ele quer Toddy Tem dia que ele quer Nescau Ó, vou te definir a lei Nescau gelado e Toddy quente Para tomar Toddy você tem que esquentar Para tomar Nescau você tem que deixar o leite gelado Entendeu? Entendi Você concorda comigo nos comentários? Deixa nos comentários se você concorda comigo Essa é a regra do Toddy e Nescau Da última vez eu tinha mostrado para vocês A alcatra com a picanha estava R$5,99 Eu acho que ela caiu aqui um pouco em produção Então, ó Uma peça inteirinha dessa Alcatra e picanha junto, tá vendo? Picanha, alcatra Tudo juntinho, por exemplo Essa daqui dá R$76,00 Mas a peça é gigante Olha só quanto que ela tem R$15,00 Isso aqui dá uns 7 quilos mais ou menos Isso aqui ainda é carne angus, ó Tudo carne angus Tem mais barata Tem de R$71,00 Tem de R$60,00 e pouco Essa aqui é R$55,00 Olha isso aqui É enorme Gigantesca R$55,00 R$11,00 R$55,00 Vem viável Dá para comer carne tranquila aqui Não se preocupe Bom, eu já tenho uma picanha em casa Mas o que eu não tenho é passatempo, portão Eu não tenho passatempo E a... Praça, praça, entendeu? É que eu falei reverso, entendeu? Falei passatempo reverso R$89,00 cada uma Eu vou levar duas, né? Duas passatempozinhas Tá bem baratinhas, né? Cara, mas eu vou te falar Aqui só tem hora Então eu sinto saudade de uma bolacha de verdade Se você está falando biscoito A gente já passou por isso várias vezes, né, irmão? Ah, mas está escrito Não importa Quem está copando é meu Eu que estou pagando R$89,00 Então eu chamo Se eu quiser chamar de Joaquina Eu vou chamar de Joaquina em seguida Então deixa o meu bolacha em paz Vamos pegar a bolacha E eu vou pegar um biscoito Ah, esse bis black Eu acho que é o... Não, qual que é o melhor agora? O black, né? O black está na promoção É o melhor que está em R$79,00 Eu não consigo escolher Pra mim todos são bons Qual que você prefere? Deixa nos comentários as suas preferências Que eu vou comprar a sua preferência Pra quando você visitar a gente aqui Eu compro o que você gosta Deixa nos comentários Qual que você vai comprar De presente à produção Quando ela acabar a promessa dela Abril Ela não come doce de promessa, tá gente? Tem gente que é É só promessa O doce é só promessa, tá bom? Eu não sou uma vegetariana chata, gente Eu só estou com promessinha mesmo E não posso comer Eu sou chata, Fernanda Fernanda Você tem total razão Você não é uma vegetariana Vida, fala sério Hã? Fala sério Você é vegetariana Ai, Fernanda Não, gente Eu não sou uma vegetariana chata Ela só é vegetariana Só uma observação, tá? Que eu quero fazer aqui pra vocês Tem uma namorada vegetariana E leva ela pra comer onde pesa Alface pesa muito menos do que picanha, meus amigos Alface pesa muito menos do que picanha Pão, 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 pão Pão de queijo Pão, pão, pão de queijo Vou levar um pão de queijo Você nem gostou dessa musiquinha? Uma vez eu tava rodando no YouTube Tava falando Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso Que um beijo Tava rodando no YouTube Esse é um dos vídeos que você assiste É, ué Eu assisto a esses vídeos Você não gosta não? Qual escolhe? Você quer forno de Minas? Forno de Minas? Ou forno de Minas? Só tem forno de Minas Mas qual que você quer? Forno de Minas Esse aqui? Pode ser Esse mini Esse é mini forno de Minas Não, vamos pegar o normal aqui Porque nada de mini Na minha vida eu não gosto de mini não, gente Eu gosto de tudo de bastante 400 gramas 5,19 Segura um por favor aqui, produção Dois, você acha, tá bom? Acho que sim Doida pra semana, né? 5,19 Não é como é só pão de queijo Tinha outro gigantesco aqui Inclusive você consegue comprar até Pra um francês congelado Comprei uma vez Não presta O cara tá me vendo aqui Que trabalha aqui Mas não presta Não compra Não vale nada Gente, tem uma coisa que a gente gosta muito de comprar Que só vai achar no brasileiro Eu nunca achei no mercado americano Se alguém achar, me fala Chazinho de boldo é muito bom Você que vive com estômago zoado Por comer um monte de besteira Igual o Nandinho Chazinho de boldo vai dar uma ajudada 1,59 Cada negócio de chazinho desse Produção, você quer mais alguma coisa? Quero Pode pegar carqueja Melissa Carqueja Melissa Ah, acho que tá bom Pra quem gosta de erva mate Tem até erva mate aqui Se você gosta de chimarrão Aô, chimarrão Aô é do Goiás É piqui Vamos lá Vou falar uma coisa bem importante Que no vídeo passado Eu mostrei que não tem muito creme de leite No mercado americano E teve gente que falou Nossa, Fernanda Como assim? Tem um monte de creme de leite nos Estados Unidos Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui seria o nosso creme de leite Certo? E também Esse aqui é o creme de leite Que vende nos Estados Unidos Em alguns lugares Se você for em lugares bem americanos Que não tem muito latino Você não vai achar Isso aqui Por mais que esteja em inglês Isso aqui é um produto doméstico Então tem aqui Porque tem muito latino Nem todos os lugares Você vai achar esse creme de leite E detalhe Se você comparar um com o outro Esse creme de leite Além de ser menor Ele é bem diferente Do nosso creme de leite Então não é a mesma coisa E não acha em muitos lugares, tá? Você vai até achar esse aqui Como creme de leite Mas não é um creme de leite Igual o nosso Então uma opção seria o Heavy Cream Como eu tinha mostrado pra vocês E lembrando o seguinte Se você quer economizar E usar dólar aqui nos Estados Unidos Já tem uma conta americana, mano É só você abrir a sua conta da Nomad Não tem taxa de nada, mano Nem de abertura Nem de coisa nenhuma E você abre com os seus documentos do Brasil E quando você abre Você ganha 10 dólares Usando o cupom FELEAL10, mano Você vai ganhar 10 doleta Pra usar uma coisa que você ia precisar E a pessoa você ganha 10 contos Pra fazer uma coisa que você precisa Uma outra coisa que eu gosto muito Aqui no mercado brasileiro Que é opções de você achar Vários doces brasileiros Que normalmente você não acharia E detalhe, de novo, gente Aqui na Flórida Você vai ter mercado assim Talvez em Boston Você vai ter Em Fladélfia e tal Mas tem muito lugar dos Estados Unidos Que você não vai ter essas coisas, viu? Por exemplo, olha isso Figo em Calda Ó, isso aqui é tudo doce do Brasil mesmo Só que assim Você vai ir pro Texas Você já não acha tanta coisa brasileira Se você for pra Wisconsin Sei lá Você não vai achar nada Da Dakota do Norte Aí você não vai achar nada brasileiro Então isso é uma das vantagens de morar em lugares Onde tem uma comunidade brasileira A produção queria pegar alguma coisa O que você quer, produção? Coco ralado Coco ralado 1, 2,79 Esse maiorzinho aqui Tem até pé de moleque, gente 1,99, ó Bem brasileiro mesmo isso aqui, hein? 200 gramas Pé de moleque Ó, a pasta de amendoim Como é que é do Brasil? Nossa, é bem diferente dos gringos aqui, né? Muito Nossa, a pasta de amendoim gringa Nossa, e olha o preço Nossa Gente, vocês viram o que eu mostrei pra vocês? Pasta de amendoim de 20 milhões de quilos Mais barato que isso aqui Mas deve ser mais gostoso Se eu pudesse Com a pasta de amendoim e Nutella Que é mais gostoso que isso aqui, eu acho, hein? Com certeza Com certeza mais gostoso O brasileiro pega tudo e melhora Né? Pasta de amendoim, eu acho que não Americano Bacon com pasta de amendoim É que os caras comem Então eu acho que os caras devem saber fazer Pasta de amendoim Bom, mercado latino Você acha coraçãozinho Mas o americano é uma outra coisa Também legal de se falar Dificilmente você vai achar coraçãozinho No mercado americano Sempre tá em falta Ou você não acha mesmo E ó, 3,26 Uma bandejinha de coração Fala pra você um churrasco Sem um coração Não é um churrasco Vocês concordam comigo? Ou vocês discordam com medo de mim? De eu? De tudo que eu acabei de falar? Pô, isso aqui é um alerta É um alerta pra vocês Sinais de alerta Olha esse salgadinho 75 gramas 75 gramas 4,39 Mano, lembra que eu mostrei pra vocês 4,39 Um family size do Doritos Family size, mano Aquele maior de todos Maior inclusive que esse Fandangos Aqui ó, que tem só 140 Doritos que eu tô falando Tem quase 400 gramas, gente E esse Fandangos aqui ó 7,99 Cara, querendo ou não Os Estados Unidos tem bastante salgadinho E vale a pena você comprar E experimentar o salgadinho dos americanos Cheetos o único que vale a pena É esse aqui de requeijão Porque não existe nos Estados Unidos Mas o resto, velho Puta, vai do americano Que o americano é top Ah, Fandangos também, vai Ah, mas pô Eu não pago, velho Não sei, eu não sei Eu não me sinto confortável Com esse assalto assim No meu coração Cadê? Esse aqui também é gostoso Mano, esse aqui é muito gostoso Eu vou levar um desse aqui, produção Puta, de picanha, gente Existe o de picanha ainda, gente? Deixa nos comentários Ou só não tem aqui mesmo Nossa, esse aqui é maravilhoso Quanto custa? 4,99 Bom, no final das contas A produção é uma produção Esse aqui é um Fandangos É isso? Eu procurei um menorzinho Pra não comer tanto Pra pagar menos Mas eu não achei Então é isso mesmo Fandanguinhos pra nossa conta Então 7,99 Esse é o desejo maior, produção Deixa eu colocar ali no carrinho Pra você Tudo aqui Pingo Douro E Fandanglos Cara, o carrinho brasileiro É o melhor carrinho que a gente faz A gente vai no mercado americano A gente não compra tanta coisa assim A gente deixa pra comprar As coisas gostosas no brasileiro A mim, tem algumas coisas Que a gente compra no americano, né? Porque o americano Vocês já sabem Eu não vou ficar falando toda hora Quem compra muita coisa gostosa no americano É, é verdade É só o Haagen-Dazs A Oreo M&M E depois coloca a culpa na produção E quando a produção não tá comendo Quem compra? Ele? A produção, será? Vamos agora para a sessão Dos melhores chocolates Mano, não sei se você acha isso também Mas Kinder pra mim É um dos melhores chocolates que existe Esse aqui é maravilhoso, mano Esse biscoitinho com Nutella Então eu vou levar ele Custa R$5,59 A Toberlone E um Milka, né, mano? Nossa, um Milka eu vi no Brasil Tipo, mega absurdão aqui Vamos ver qual que eu vou pegar Puta, esse aqui Não, esse aqui tá zoado, hein? Quero esse aqui Puta, esse aqui é muito gostoso Meu Deus do céu Agora eu não sei qual que eu pego, gente Qual que você pegaria se fosse você? Eu não sei Tem um de morango muito bom, mano Ah, achei Esse aqui, ó R$1,99, gente Vou pegar esse Milka de morango Esses aqui são os chocolates preferidos Da produção Da produção, né, não Porque eles são caras Enquanto eu pegava os chocolatinhos maravilhosos Maravilhosos A produção pegou um açaizinho Pra nós fazer um açaí em casa Eu não sei o quanto custou essa polpinha de açaí aqui R$6,99 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 polpinha de açaí Olha o nosso carrinho Tá bem diverso, né? Assim, só tem o arroz aqui de saudável, gente O resto E o chá E o chá é pra você Quando comer a besteira Tomar o chá em cima Se você achou o nosso vídeo no mercado latinho Você viu a gente mostrando esse negócio Vamos levar um pra ver o que é, ô, promoção Produção Vamos levar um pra ver o que é Fiquei curioso agora, vai Eu falei que ia levar aquele dia, não levei Vou colocar um aqui no carrinho Deve ser um leite com cereal Eu tô achando que é isso Acho que é um iogurte com cereal Vamos ver E aqui eu falei pra vocês que temos, mano O melhor iogurte da vida Que é o Danoninho E tem o Danonino Que é em espanhol E você sabe o que o passarinho falou pra passarinha? Você quer Danoninho? Chega, gente Acabou por hoje Eu vou levar um itambé Eu não me aguento Com essas piadas de cara de 80 anos Nem eu Bom, eu como bom brasileiro E com saudade de ano no Brasil Pegamos 5 pães francês Que na França chama só pão Se você não sabe E aqui chama French bread Não sei, mentira Não chama nada Esse aqui é pão Não sei, na verdade Talvez tá escrito pão francês Eu peguei 5 É 1,99 E vou pegar mortadela Mano, mortadela Pão e mortadela, velho É clássico É o clássico do brasileiro Esse aqui é lembrar a raiz Mortadela é muito bom E é caro aqui, viu? Saber que mortadela é mais caro que presunto aqui? É? Aham, mortadela é mais caro que alguns queitos aqui Você sabia? Não Mortadela aqui Então não é coisa de pó É coisa de gente boy Por isso que eu não consigo Bom, eu adoro desse mercado Que você vai achar a mortadela Que eu falei pra vocês também Que não é muito comum de achar no mercado americano E você também tem Aqui é que agora já tá acabando, gente Mas aqui fica um bifezão aqui grandão Que você consegue comer comida brasileira Tem até churrasco ali atrás ali Também que você consegue pegar E comer por quilo É bem top, viu? Uma comédia brasileira Olha lá, tá vendo aqui? Tem como você comer Rodízio? Olha lá Tá escrito rodízio Será que ela tem rodízio também aqui? Ah, hein? Que maravilha, hein? Já estou com a nossa mortadela em mãos Vamos pegar também um caldo de cana Que um caldo de cana Isso é feito aqui, tá gente? Isso aqui você não acha É difícil você achar, na verdade Você até acha Mas é muito difícil você achar caldo de cana Nos Estados Unidos Principalmente aonde vende pastel Você não vai achar essa combinação nunca na vida Esse caldo de cana Eu nem sei quanto que é o preço daquele ali Mas ele é cana moída Aqui no Seabra, olha lá Tanto é que tem um disclaimer falando assim, ó Esse produto não é pasteurizado Você pode acabar tendo alguma infecção De seborré, de gonorré e diarreia Nosso carinho tá pronto Pra pagar E o preço? Vamos ver o preço agora Que é isso que eu intuí do vídeo, né? Mostrar quanto que a gente tá gastando esse carrinho vagabundo Bom, agora chegou a hora da verdade Quanto que ficou a nossa comprinha aqui Produção, a gente levou quantos itens aqui? 29 itens E a nossa compra total foi R$ 113,33 Eu quero saber de você O que você achou? Você achou barato todos esses itens que eu comprei? Se você achou caro, o que você achou? Deixa aí nos comentários Se a gente tivesse tirado o piquinho Eu acho que ia ficar mais barato O piquinho e o Fandang Não valeu a pena não Dá pra devolver, será?